Tá aí, então, ó. Senhoras e senhores, começou Legacy Cloud9 é Brasil em campo. Até o momento tá dando bom. A Legacy dilata o Nex, Bartim do Mal. E ele, Coltzeira! Vamos! Vamos! E a Cloud9, Jack Silla, Bumbleta, Hobbit, Electronic, perfeito! 3 kills do Bartim, 4 kills do Bartim, 1x0, que beleza! Chegamos, hein? Os caras, o Apocão ficou pá com a Cloud9, porque a Cloud9, mais uma vez, né, deixou o outro time... Beleza do mal! C4 aqui, hein? C4 aqui, já pegou a informação, jogou junto com o Bartim adulto, 20 segundos, acabou o round pra ele. Eles... Acabou o round pra eles, ele deu o bracinho, pegou a informação, jogou smoke, full adulto do mal. Leleque, ó, humilhado, humilhado aqui. Não precisava nem ter ido, vai quebrar os caras, vai guardar duas armas, 3x1. Cloud9 quebrada, roundaço da lectação. Esse pulo, esse pulo aí do banco, pá, pra floreira é um pulo fake fácil, velho. A axila, caiu. Boa, do mal! É, vou quatro anos. Mano, vou falar aqui, volta a repetir, velho. Não sei qual é que é, não sei se mais alguém está comigo, se tiver uma pessoa nesse chat ou da bancada. Não, todo jogo, todo jogo, o Hobbit, ainda mais nesse overpass, teve uma overpass que a gente transmitiu, que o Hobbit matou 80 bonecos. Você tava, Pocão. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu não tava nesse pulo, mas eu tô ligado com o que é. Não. Aí, aí, beleza. Cloud9, velho. Ai, 5x1, rapaziada. Tá acontecendo, velho, tá acontecendo. Vambora. Ó, beleza, deixa plantar, mas você vai ganhar um round, Bartinho. Aí, ó. Só ter calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, Hobbit. Se entrega, Hobbit. Sério mesmo, cara. Mano, sério mesmo. Nesse momento, o Axila tá 1 barra 7 olhando pra tela. O Leleque Perfecto tá 2 barra 7. Eles tão falando, entre eles, na Steam, falando, Man, não tenho o que fazer, cara. Não tenho o que fazer. Eles tão os três num chat da Steam, falando, não tenho o que fazer, velho. Olha aí. Nós estamos refém. Nós três estamos refém. Não tenho o que fazer. É foda. Ó lá. Nesse momento, o Axila mandou no grupo dos três. Ele mandou assim. Beleza. Bora. Perfeito. Ai, ai, ai. Leleque ainda não plantou. Seis segundos. Vai ter que vir. Olha o cover que o Leleque deu. Eles decidiram aparecer. Round duro. Lato ainda tá aqui. Lato já consegue a kill. Tem ainda o Perfecto com pouca vida. Bartinho e Lato. Os dois tão com colete. Os dois tão com kit. Os dois com bastante vida. Com o tempo. Ó. Ai, Perfeito. Ô, defusa direto. Defusa. Ouviu? Beleza. Vamos. Vamos. Vamos, Bartinho. Que bonito. Beleza. Dez bar... E a gente tá numa posição boa. Porque tem dois pelo fundo. Os cara pode até esperar um. Não sei se vai esperar dois. Smoke. Ó lá. Ó o coldzeiro onde já tá. Coldzeira. Beleza, coldzeira. 5x3. Momba plantada. Com o fundo nosso. A rua é nossa. É. É acabar as smokes e SWAT, velho. Meu medo é o hobbit vivo, velho. Meu único medo aí, velho. É. Ó lá. Vai acabar as... Lato. Beleza. Morreu o hobbit. Já foi. 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 Sem hobbit. Sem major, velho. 7x3. 7x3. Vamos lá. Vamos trazer esse round, galera. Hobbit tá... Ai. A bomba vai sendo plantada? Espera lá. Espera passar as esmovias. Mook aí. E SWAT vai ao bocão. Hobbit tá vivo. Axila também. Mano, o Axila, ele vai dar ajudinha, velho. O Axila é nosso. Pode ficar tranquilo. O Axila é meu. Agora eu não... Ó, vem cá, Hobbit. Vem cá comigo, ó. Isso. Valeu, garoto. Aí. Velho, valeu. Beleza. Vamos. 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 Salve pro choque. Pois, velho. A gente... A gente previu também um pouquinho que era uma opção esse COI chegar no 0-2, né? Sim. Chegamos a falar. É que a gente... É que a gente acredita que o COI é um time que no 0-2 ele vai conseguir fazer, né? Aí, Max. Aqui é tudo nosso. Vambora. 9x3. Bom primeiro tempo, hein? Bom primeiro tempo, velho. Boa, cara. Excelente. Martim. Ficou, hein? Ficou, hein? Ficou, forçou. Bombe B é nosso. C4 plantada. Não, ainda não. Segurou. Chamou ali, né? Beitou a molotov. Beleza, beleza. Beleza, galera. Beleza. Olha aí, ó. Quem sobrou. Você é guerreiro, Hobbit. Você é guerreiro, velho. Estão tentando te derrubar, garoto. Bombe B é o time. Ai, ninguém, hein, velho. Bate x4. É agora. Beleza, um por um. Um por um. Estamos entrando. Bombe B tem ali coladinho o Leleque. O Bumbla já chegou. Vai ter que fazer muito barulho. O Cold Veira Spies já escutou. Smoke. 15 segundos. Tem molotov ali. Não tem como passar. Agora pode ser que tenha. O Cold vai chegando. Ai, o Bumbla segurou tudo na mão do Cold. Pobleta. Ai, valeu, valeu. Cara, round difícil, round duro. É o que é 10x5. A gente pausa. A gente não pausa, a gente força. É, pelo que a Legacy tem feito. Acho que a Legacy vai... Além da economia, acho que a Legacy... Nossa, o Axila tirou a cara na hora. Que timing foi esse? Meu Deus. Ué, a gente vai até onde? Meu Deus. Ué. Ah. Onde é esse, mano? Legal. Isso aqui é um round legal. Ó. É um round bem legal. Meu Deus. Ai, velho. Calma, confia no Coldzera, Pocão. Confia no Coldzera. Ai. Fake HS. Ele... Ó. Ai, fake HS. Ele achou que tinha dado o HS, que o cara ia estar com umzinho de vida. É 10x6, rapaziada. É drama. É drama. É drama. Olha. Legacy tá em choque. Cloud9 embrasado. Os caras chegaram, velho. Os caras chegaram. Bora, Coldzera. Tá querendo, garoto. Mas o Axila também. A confiança dele não caiu muito. Tá lá no alto a confiança. Tá nada. 2x2. Bomba plantada? Ainda não. Calma. Olha. Ai. Mano, machucou, rapaziada. Machucou. Eu não sei se a gente vai ganhar. O Apocão, ele sabia. Eu também sabia. Pra atirar aí, tu dá a Axila. Beleza, do mal. Foi uma 3 de ótimo. Foi uma 3 de ótimo. Entrega, Bumbla. Entrega. Bumbla, entrega. Entrega. Sem ira. Beleza. Entrega, Bumbla. Aí, 3x3. Bomba plantada, velho. Isso aqui é 3x3. Bora, Coldzera. Não vamos pensar. Canalha. Onde o Hobbit tá? Ele tá ali, ó. Travou. Voltou. Travou. 2x1. Lato. 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 Ai. É 12x10, rapaziada. É 12x10. É drama. O Coldzera olhou pro banco. O pano será passado, rapaziada. O pano será passado. Olha. Vamos de... É nice try aqui, velho. Travadinha. Eita, não duvido nada. Alô. Alô. Nossa, é drama. É drama. É 3. Eee. Tem coisa que é melhor não ver, né, velho. Tava indo bem no começo do dia. Final do dia ficou um pouco duro. Tem coisa que é melhor não ver.